Foram versos de amor Foram versos de amor Foram juros e foram carinhos Foram beijos e brilhas Sozinhos eu sei Não se pode evitar a palavra Sempre o mundo e sempre o mundo O arce são as histórias Caminhos e estradas em formas de coração Foram tantos sonhos pra viver Que me musa entender Que hoje pra amar Tudo aquilo que eu sou e você Não consegue esquecer A namorada Que me faz Que me faz Estremecer Foram tantos sonhos Pra viver Que me conseguem Todo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer A namorada Que me faz Estremecer Não consegue esquecer Não consegue esquecer Para viver Não consegue esquecer Que me faz Cruzando as esquinas nesta vida Tentei a todo custo te esquecer Fiz do meu coração contigo em rever Pra não pensar em você Em outros corações entrei todo o peito Mas foi tudo ilusão É que na verdade eu buscava Um amor igual ao seu Enventei paixões em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito humanas Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito Tentei encontrar Um amor igual ao seu Quem me fez feliz demais Depois disse adeus Vai no sentimento Será que já me esqueceu Enquanto isso eu Já não tem o seu amor Seja do jeito que for Vou te amar Será que já me esqueceu Esqueceu Enquanto isso eu Esqueceu Salta a voz do avanema Pra ficar bonito Quero ver Já não tem o seu amor Seja do jeito que for Vou te amar Perguinho Perguinho Vai Vai Perguinho 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 Fiquei assim sem saber Direito o que fazer Perdi a noção De tempo e espaço ao te olhar Só sei Só sei que meu corpo pediu E eu tive que obedecer Naquele instante Eu não conseguia você também Pensar Palavras se perderam Somente os olhos lerão O que a gente desejava Era só você Nós dois Nos entregando aos poucos Nós dois Se vendo um pro outro E eu só quis ouvir Só respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me fobia E mais Poder sentir aquela sensação Agora está tão difícil Ficar aqui sem ter você Vou enlouquecer Vou enlouquecer Se não conseguir te encontrar Meu coração desparou Seu jeito me conquistou E não dá pra me entender O gosto da pele E como foi bom te amar Falava Palavras se perderam Onde? Eu não dá pra me entender Eu não dá pra me entender O que a gente desejava Era só você Nós dois Nos entregando aos poucos Nós dois Desperando aos poucos E eu só quis ouvir A inspiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me fobia De mais Poder sentir aquela sensação É pra se apaixonar E mais, e mais eu me fobia De mais, e mais eu me fobia De mais, e mais eu me fobia De mais Poder sentir aquela sensação Nós dois Nós dois E eu Só quis ouvir A inspiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me fobia De mais Poder sentir aquela sensação Eu dedico agora Pros casais apaixonados Pra quem tá amando Pra quem tá amando Uma das minhas preferidas Que mandou você me amar Se existisse algum lugar Onde eu não pensasse em você Vem que eu queria ir pra lá Só pra tentar te esquecer Sei que eu amo você Não consigo mais me ver Posso entender Como não acabou Assim Não deu pra sobreviver Eu não vou confiar em ver Por ver Aquele amor Que eu te dei Amar mais Agora eu sei que eu te perdi Agora eu sei que eu te perdi Agora eu sei que eu te perdi Se existiu em você Quem foi quem mandou você me amar E depois E depois E depois Me esquecer Tem que respeitar Sei que eu amo você demais 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 E não posso entender Como um grande amor Como um grande amor Me amar Me amar Me amar Me amar Me amar Logo depois Me esquecer Quem foi quem mandou me amar Quem foi quem mandou me amar Segura pra mim aqui Foi Deus que mandou o seu amor pra mim Meu anjo azul, defuma meu jazim É pura magia, o teu abraço me faz delirar Com o seu jeito de amar tem mel, mel O teu beijo tem mel, mel E o teu desejo tem mel, mel Meu amor O meu céu tem a luz no meu É de que ele vou amar E para sempre te amarei O teu folha me acinta Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Só você tem o dó De crescer no seu Tem mel, mel O teu beijo tem mel, mel E o teu desejo tem mel, mel Segura pra mim assim vai Segura pra mim assim vai Do mundo do céu Meu Eu te quero Te amarei E para sempre 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 te amarei Mel, mel, o teu beijo vem Meu, meu, o teu desejo tem Meu, meu, meu amor Engenharia do céu E o rosto do meu bem Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei 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 As caravanas que saíram de outros lugares Obrigado pela presença, viu? Estou sabendo o que teve aí, meu filho Caravana de todo lugar Essa faz parte do primeiro CD Primeiro Quero ver vocês Me pedi só pra te encontrar E agora o que eu faço? Quero ver vocês aí Se eu me acostumar a ficar Senhor dela bastou É loucura o que significa É paixão para dar Satisfaz o meu desejo de paz Me sacia com o teu beijo É demais Você é demais Você é demais Você é demais Obrigado pelo convite Muito obrigado Você é demais Joga o charme Pra mim Pra mim Fico assim Te impedido Mais É loucura o que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de paz Satisfaz o meu desejo de paz Me sacia com o teu beijo É demais Você é demais É demais É demais É demais É demais Você é demais É demais Vai no sentimento Vai no sentimento Vai É loucura É loucura o que sinto É paixão não fatal Coisa linda Satisfaz o meu desejo de paz Isso é uísque Eu sinto Me sacia com o teu beijo É demais Você é demais É demais Você é demais É demais É demais Você é demais É demais Você é demais Secretário de Turismo e Cultura Neto, querido, um abraço A nossa prefeita Gilene Você espalha em mim a luz do sol E nem me lembro de nada mais A vida sonha um distante E você é parte de mim É importante demais Eu venho assim, eu venho assim Como o calor Solta a voz e diz, Barbarema O meu amor Vem pra ser feliz Vem, amor Tudo que eu quis Não tive nada Vem pra mim Mas eu te vejo, não te quero mais Sinto que tua presença me encanta Eu tô tanto medinho no motor A senha aqui pra dizer alô Preciso muito De Barbarema Solta a voz Eu quero vir O meu amor Tudo que eu quis Não digo nada Vem pra mim Vai Para o futuro senador Efraim, filho Tamo junto, meu irmão O meu amor Vem pra ser feliz Vem, amor Tudo Tudo que eu quis Não diga nada Vem pra mim Não diga nada Vem pra mim Essa foi a primeira que eu gravei na Desejo de Menina E essa foi o último sucesso que eu gravei Quero ver vocês Vem forte Tudo que eu quero E eu amo você Só sem te querer Minha vida tem sentido Tô sabendo que hoje é recorde de público, minha prefeita Obrigado por todo o carinho Vamos se maram, vamos se maram, vamos se maram Vamos Bom dia pra cima Vamos 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 Respeitam minha paraíba O melhor São João é aqui Ano que vem estão de volta Pegue, vai Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você E eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e... Sérgio Tenório E eu Eu não aguento mais essa saudade Olha lá Tudo que eu quero Você de volta Vou te esperando Vem bater na minha porta E eu amo você Só sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver o seu Tudo que eu quero Você de volta Eu amo você Só sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Eu vivo buscando em alguém Que só existe em você Quero a metade de mim O riso que radia o mundo e que me faz E eu Eu não aguento mais essa saudade Essa olhada que me invade e me faz ver Alô, borbolema Eu quero ouvir Tudo que eu quero Eu amo você Só sem te querer Só sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Eu sou sem te querer Eu sou sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Estou sozinha Estou sozinha Sem te querer Sem te querer Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar teus lábios É um desatino Eu estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações Todos são enganados Ou não sabem o que outros pensam Me vendo afligir As vezes me pergunto porquê Oh, 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 oh Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que passou Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios O amor é nóis, viu? O amor dividiu Eu sou um cantor Amigas, me atendei que tu procura em outro amor Que siga em mim, que sempre tem o que esperar Eu nunca senti, não pergunto Outro tanto em ti Rejunto-se a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor E vem na vida torturada Vem pros meus braços ser amado Ai, é só nós dois Quando você volta, insensato Eu vou cair Mais uma vez Feche os olhos, vejo sua boca Eu vou cair E se os braços penso pra não ir Coração Lábios divididos Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que passou Ter você só pra mim, meu amor Quero mais compartilhar teus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar teus lábios Que me diz teus beijos Lábios e luz e luz Lábios e luz e luz Segura aí Quem conhece já tá comigo, quem não conhece presta atenção Adoro Daí o sucedês, o moral, o arte e o som Quero me ver Vejo tá, seu calor é o meu Não te quero ter Só nos teus, eu quero segunda, terça, quarta, quinta, todo dia a dia Os meus dias de pera também são teus Vem me ver Corre pra nossa cabana Passo de conta que sou levada Pra ser levada em conta É pra janela do teu olhar Que o meu destino aponta E vem Minha companhia Toda me senti Toda me senti Toda me senti Toda me senti Colfim my Minha companhia Toda me senti Toda me senti Elda me senti anken Uh Vem Vem me ver Dejucarse O amor Meu Deus Dá conta Ló Tede Quero ver As dias de semana As Os meus dias Meus amigos, meu Deus Corre pra nossa camada Passa de conta que sou levada Pra ser levada em conta Lebra a janela do teu olhar Que meu destino aponta E vem E vem Minha companhia Minha companhia Minha companhia Minha companhia Minha companhia Novano, gostar Carro Olha pro céu Recordé viver Já não se faz mais músicas como eu tinha visto Minha companhia Viver a vida Sem lembrar do que me inspirou Mas por favor Não volte mais Pra que fingir que a história apenas começou É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Respeita minha paraíba Coração não vai mais bater assim Seria bom até o toque de luz Mas eu já sei, vocês, você também Seu o fim, nosso tempo já passou É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Xenar saxofone Você tentou A luz pra qualquer um é fácil perceber É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Obrigado sem namorar Um abraço, meu querido O primeiro dano, que nem diz o Matuto Tamo choro Eu quero você por inteiro Só pra mim, bem amor Bem amor, bem ligeiro Eu vou me seduzir Não dá pra admitir com ninguém É só ver o teu amor Vai ser uma extração De nada De onde você for Eu vou embalarem pra me cantar pra mim assim Quero você de janeiro Eu vou pegar onde? Eu vou pegar onde? Eu já peguei É você, meu homem Acêntua a mulher Tua mulher Suas pernas em minhas pernas É o seu amor em minha boca Você viu meu mal, tu tem seu amor Me deixa louca Você tem direito sobre o bem Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar nessa paixão Você é meu primeiro e verdadeiro amor Eu ando com seus pés Eu ando com seus pés E minha mão Por isso hoje você mora Eu vou Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar onde? Eu já peguei Quero você Pra ser tua mulher Quero canta A mulher Quero suas pernas Você deu minha mão, tô bem tentando Me deixa louca, louca, louca Louca, louca, louca Louca, louca, louca Vem você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero bem Guardado só pra mim, meu amor mais louco Vem você pra mim, meu amor mais louco Vem você pra mim, meu amor mais de nina Uma criança pra gente adorar hoje, quando eu noto o fogo Você não gosta mais em mim Quem disse que eu sou o vento do fogo Vem você pra mim, meu amor mais louco Cada um vai com o palco do preto Meu banhão, coração Alança a dor no teu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Alança a dor no teu peito pra eu não chorar O trem suru do fogo, o campanã, o matinal de casco Dança em cima e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até na pão, salvador para a riba pra acabar E também você quase passou mal E eu te fiz feliz Não gosta mais de mim Vem dizer que não sou o vento do fogo E achar que tudo é mesmo assim Cada um leva um barco do pretão Meu banhão, coração Alança a dor no teu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Alança a dor no teu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Alança a dor no teu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Alança a dor no teu peito pra eu não chorar Alança a dor no teu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Eu não chorei Eu tenho ouvido pra você curtir diretamente de Borborema na nossa Paraíba Sem você eu não teria, não, não queria, não, motiva algum para me ver Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração Pois eu te amo demais, seu amor pra mim se faz Borborema vai cantar pra mim E vem comigo, eu quero ouvir E som Atei no amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós Foi o tempo Atei no amor 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 E o tempo E o tempo passou Enquanto santo Sente bem você Voltou Ficou a me olhar Mas não lembrou Não me reconheceu Me aproximei E acabei a tradução Que você gostava Sorrindo com seu louco Me abraçava Quase que chorei Por onde estiver Ouve essa canção Lembre-se de que E tudo o que passamos, e os momentos que sonhamos Temos a rocha que ele gosta, sempre bom sim Tchalalá 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 Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Longe de minha cama, não consigo te esquecer Esse fogo vira só então você A rocha que ela gosta, a orégua agora viu? Sei que você deve guardar magas no seu coração Por essas palavras que eu falei mais sempre sem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Todas as cores de minha cama, não consigo te esquecer Esse fogo vira só então você Um beijo bem especial pra vocês, viu? Na lateral e das laterais Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Se me espera por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Jamais Eu quero me arrepender Se você for me arrepender Se você for me arrepender Se um dia eu te amei E só não por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Eu queria Só pra ti Ao outro lado Só pra ti Como é ruim Como é ruim a gente amar Como é ruim a gente amar Sem ser amada O melhor borral do Brasil Eu quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás twenties Não quero continuar Não quero me amarrar Não quero mais não lembrhte Um dia eu te amei E chorar Por você e um amor Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você o que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria ao teu lado, só pra ti Como é ruim a gente amar sem ser amada Se um dia você descobrir o que é o amor Se sofrer, se chorar Eu queria ao teu lado, só pra ti A gente amar sem ser amada Eu não leio não, viu? A nossa profeta é geni Estão cansados? A gente amar sem ser amada Ahai! Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, que eu não desce e acaba a separação Ahai! Meu sentimento! Foi! Foi! Todo tempo, então vem pra mim e é pouco Pra dançar com o coisinho, uma sabedoria Tudo tempo, então vem pra mim e é pouco Os braços de uma morena quase por um belo dia Ainda me lembro desse cara de amor O nome de uma acesa, o guarda-roupa escancarado Pensei de um amassado de baixo de abatão Um gole de cerveja, uma viola na parede Eu uma rei convidando a balançar No cantinho da cama, rádio a meio volume Cheio de amor e de peixe São vocês, barba-nema! O mais grande, o meu sapato É sempre na cadeira, aquela minha velha séria Ao lado do meu velho, uma fone que acabou Que tentação Minha morena me beijando feita a velha A lua malandrinha pela flecha e na pente Todo tempo, quando eu vejo a caninha Pra dançar com um beijinho no moçalinho Dois braços de uma morena quase por um belo dia Ainda me lembro desse cara de amor O nome de uma acesa, o guarda-roupa escancarado Deixe de um amassado de baixo de abatão A polícia me beija uma viola na parede E o rei convidando a balançar Do cantinho da cama, rádio a meio volume O cheiro de amor e de respeito a Paraíba Uma esteira, o meu sapato pisando saca-pudão Após o lume Minha morena me beijando feita a velha A lua malandrinha pela brecha e na pente Fotografando o mal sorrinho de amor Uma esteira, o meu sapato pisando saca-pudão Em cima da cadeira pela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço Um abraçador e tentação Minha morena me beijando feita a lua malandrinha pela brecha e na pente Fotografando o meu cenário de amor Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai brigar na tua velha Respeita minha paraíba Eu não preciso de você Já fiz em tudo pra mudar, mas nem Deus Já revirei a minha vida pelo abenço Quero ouvir vocês, vai Carta na mesa Conhece o jogo Eu já tirei ele de pedra A minha ira Que é você pra convolcar meu Quero ouvir vocês Eu me criei 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 E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora Na hora que você chegar Eu me criei Eu me criei Uau